Por que estudamos história? Qual o interesse em conhecer e entender aquilo que se passou no nosso país? Por que isso é importante na vida das pessoas? E como refletir sobre o nosso passado contribui para construir nosso presente e futuro? Os festejos pelo centenário da independência do Brasil em 1922 foram marcados pela exaltação de símbolos nacionais, discursos de patriotismo, heroísmo e reforço de valores como o civismo. Mas num espaço de um século, esses valores podem ser abordados de maneiras distintas, ainda mais se for levado em conta o espaço de uma escola, onde a educação é dinâmica e mutável. Acompanhe como as comemorações da independência foram organizadas nas escolas e outros espaços de educação do período do centenário, e como pode ser traçado um paralelo com as comemorações do bicentenário no ano de 2022. Neste episódio, vamos conhecer um pouco sobre a organização das festas nacionais que objetivaram celebrar o centenário da independência do Brasil através da construção de símbolos culturais nacionalistas e patrióticos direcionados às populações. Naquela época, escolas e jornais defendiam a construção de um país moderno e civilizado, e para isso, contaram com a participação de muitas pessoas que acreditavam nesses ideais. Venham conferir como as comemorações dos 100 anos da emancipação política brasileira puderam contribuir para o estabelecimento de determinada memória republicana no início do século XX e quais são as possíveis relações com o tempo presente. Você sabe como eram organizados os festejos da independência do Brasil há 100 anos? E agora, com o bicentenário, como as escolas se organizaram para as comemorações? Atividades cívico-militares praticadas dentro ou fora das instituições escolares quase sempre representam acontecimentos políticos que buscam consolidar determinadas memórias e projetos de coletividade. Então, importa questionar, em 2022, quais foram os discursos e iniciativas produzidos em relação ao tema dos 200 anos de independência nacional? Diego Salgado, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unirio, poderá falar um pouco melhor sobre o assunto. Ao observarmos as variadas ações de diretores, docentes e estudantes de distintas escolas no dia 7 de setembro de 1922, poderemos perceber o caráter pedagógico daqueles festejos, de modo a verificar o teor sentimental e patriótico que, sobretudo, foi direcionado às mentes e aos corpos em favor da consolidação e preservação de uma memória cívica ao país centenário. Memória demarcada, inclusive, pela produção de emoções e sensibilidades que contribuíram para a padronização das ideias de pertencimento ao corpo da nação. Além das funções desempenhadas pelas instituições de ensino, poderemos ver também a atuação de alguns jornais que reforçaram a necessidade de utilizar a fatídica data centenária para publicarem, em suas edições especiais, notícias sobre os atos comemorativos em escolas, assim como das análises históricas dos acontecimentos notáveis que fizeram do Brasil nos últimos 100 anos uma nação associada aos ideais de civilidade e progresso. Inclusive, algumas dessas notícias indicaram a intenção de legitimar, junto aos participantes dos festejos, determinada concepção de nação que se pretendia afirmar, na qual prevaleciam características identitárias comuns à população brasileira em negação às suas diversidades, assim como na omissão dos seus graves males sociais. Diego, você poderia dar um exemplo de algum impresso que tenha divulgado essas notícias? O Jornal do Comércio foi um desses impressos. Ele foi criado pelo tipógrafo parisiense Pierre-René-François Planchet de Lannoy, um homem que, fugido da França por sua convicção bonapartista, instalou-se na corte brasileira junto com artesãos gráficos, livros e outros materiais tipográficos até então desconhecidos em terras brasileiras. Sendo produzido na cidade do Rio de Janeiro, porém com circulação nacional, o Jornal do Comércio teve sua primeira publicação em 1º de outubro de 1827. Por meio de seu posicionamento conservador, dedicou-se em sua primeira fase à divulgação de notícias sobre o comércio carioca e do país, atentando-se também à publicação de temas políticos e econômicos, assim como levantamentos de ocorrências no exterior. Os editores deste periódico apresentaram, na edição especial do Centenário da Independência do Brasil, uma visão histórica dos últimos 100 anos da nação, considerando sua economia, literatura, legislações, indústria, imprensa e pessoas que, de acordo com seus argumentos, ajudaram nos processos de formação do país. Os enfoques dados às celebrações de 7 de setembro foram bastante frequentes nessa publicação, porque visavam construir narrativas sobre a memória do país através de um balanço de seu presente com vistas à construção de seu futuro. Então, seria correto afirmar que os símbolos nacionais utilizados nos festejos de 1922 produziram representações sociais de experiências coletivas que davam determinada visibilidade à cultura e às suas relações com as tradições e os modos de viver, bem como aos rituais e às tradições articulados à emancipação política nacional? Sim, na edição de 7 de setembro de 1922 do Jornal do Comércio, por exemplo, foram publicados registros das homenagens e comemorações naquele momento histórico. Como se vê no impresso, escolas fizeram-se presentes por meio da ornamentação de suas fachadas com as cores verdes e amarelas, participando de cultos e solenidades de juramento à bandeira republicana, em desfiles cívicos e em festas nos quais ocorriam calorosos discursos proferidos por seus agentes institucionais e por personalidades públicas sobre feitos notáveis de personagens que integraram a história da nação desde 1822. O que mais ocorria nesses eventos escolares no dia 7 de setembro de 1922? Nesses eventos, era comum a distribuição de lembranças daquela data comemorativa aos participantes, tais como bandeirinhas da nação republicana, materiais escolares gravados com símbolos nacionais, além de balas e outras guloseimas. Estudantes e professores das escolas Olavo Bilac, José Pedro Varela e Morro de São Carlos fizeram juramentos à bandeira nacional. Na João Pinheiro, houve a organização de uma festa. No Colégio Paula Freitas, ocorreu uma alvorada com bandas de corneteiros e tambores, além da veneração às estátuas de José Bonifácio e Pedro I. Na escola Manuel Cícero, houve brindes com taças de champanhe e cânticos dos hinos nacional e da bandeira. Nos patronatos agrícolas e no ginásio Vera Cruz, foram prestadas continências ao presidente Epitácio Pessoa. Os discursos sobre as ideias de progresso também estiveram presentes no Colégio Aldred, que prestigiou as histórias daqueles que concebia como heróis do Brasil. Na Escola Nacional de Aperfeiçoamento, ocorreu uma solenidade repleta de sentimentos nacionalistas sobre a ideia de independência. A assistência de Santa Tereza organizou uma visita à exposição de 1922. Já na Escola Normal de Niterói, ocorreu o hasteamento da bandeira republicana e no Colégio Salesiano de Santa Rosa, foram entoados cantos religiosos patrióticos pelos colegiais. E qual foi o papel desempenhado pela imprensa periódica durante a produção de memórias coletivas? Em primeiro lugar, convém observar que o aparecimento de impressos como jornais e revistas, por exemplo, pode estar associado à fase moderna da imprensa, que favoreceu o contato dos leitores com a exteriorização das ideias provenientes de memórias individuais de diversas pessoas. Memórias que seriam debatidas, selecionadas, agrupadas, publicadas e amplamente divulgadas por esses e outros meios de comunicação, de acordo com os intuitos políticos de seus comitês editoriais. Em segundo lugar, os leitores não seriam mais capazes de memorizar todos os conteúdos dos textos, uma vez que poderiam entrar em contato com vastos conjuntos de informações escritas, sobretudo em jornais, com o avanço da mecanografia. Se antes dificilmente poderiam diferenciar as transmissões orais das transmissões escritas para a fixação da memória coletiva, o que se teria a partir de então seria o estabelecimento da memória escrita que produziria a expansão das memórias nas populações. De quais maneiras os leitores do Jornal do Comércio poderiam assimilar as notícias sobre o centenário da emancipação política brasileira? As notícias publicadas na edição especial do Centenário da Independência focalizaram, entre outros aspectos, os festejos de sujeitos, grupos, associações e instituições sobre aquilo que poderiam conceber como os avanços técnicos, sociais, econômicos, políticos e culturais experimentados pelo Brasil desde 1822. Nesse sentido, o Jornal do Comércio, uma vez dedicado à legitimação de memórias jornalísticas e diplomáticas associadas à efeméride, forneceu múltiplos imaginários inflamados pelos discursos que expressavam tons nacionalistas, cívicos e patrióticos que, via de regra, afirmavam diversos ideários de progresso nas mentalidades dos sujeitos. Havia, portanto, a mobilização de argumentos pela imprensa nacional que fundamentavam sensitividades direcionadas aos corpos e às emoções das crianças, jovens e adultos do país, que poderiam estar prontamente atentos ao que denominavam como os modelos da civilização, isto é, as aspirações comportamentais, linguísticas e de operações mentais que deveriam ser coerentes com o espírito comemorativo e ilustrado de setembro de 1922. Sim, o que escutaram há pouco foi o tirintar de algumas taças com champanhe, mas deixo aqui a seguinte questão. Realmente há motivos para brindos e festejos a serem incluídos nas comemorações do Bicentenário da Independência no ano de 2022? Certamente não. Ao observarmos o passado e refletirmos sobre o presente, constataremos que o país ainda carece de políticas públicas que garantam uma escola de qualidade. Além disso, no que se refere às comemorações, o que poderíamos celebrar em uma nação que perdeu mais de 680 mil vidas para a Covid-19? É válido ressaltar que a pandemia provocada pelo coronavírus evidenciou a desigualdade socioeducacional, a fome, a miséria e a negação do direito às condições básicas de existência de milhões de brasileiros. Nesse cenário, caberá observar quais serão os discursos preparados para os 200 anos de emancipação política nacional e decidir qual o papel devem cumprir as escolas brasileiras. Comemoração, reflexão, crítica. As celebrações sobre o centenário da Independência do Brasil provocaram debates sobre comportamentos, valores e imaginários que se estendem de maneira atemporal e se apresentam vivos um século depois nas comemorações do bicentenário da data. Uma celebração que atravessa o espírito do tempo e traz para o foco discussões sobre cultura, as tradições e as vivências do brasileiro que segue se construindo como povo. Podcast História ao Pé do Ouvido Produção, Rádio ERG e Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE E aí e E aí e